Belezinha, belezinha, professor Tiago na área, trazendo a resolução da nossa primeira questão do e-book sobre juros simples. Esse e-book tem 100 questões, todas as questões foram retiradas de algum concurso, e caso você queira baixá-lo, o link já está aí na descrição do vídeo. A primeira questão diz o seguinte, qual o valor dos juros simples correspondentes a um empréstimo de R$ 14 mil, pelo prazo de 12 meses, sabendo-se que a taxa cobrada é de 3% ao mês? Letra A, R$ 5.040, letra B, R$ 4.480, letra C, R$ 3.600, letra D, R$ 2.840. Bom, o primeiro passo aqui na questão é identificar que é juros simples, e ele diz aqui claramente que nós temos uma questão sobre juros simples. Colocamos a equação, juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. A quantidade de períodos pode ser representada pela letra T ou pela letra N, é a mesma coisa. Então, os juros serão R$ 14 mil, vezes a taxa, 3% ao mês, 3 sobre 100, vezes a quantidade de períodos aqui, que no caso são 12. Aqui dá para a gente substituir direto, porque a taxa está ao mês e a quantidade de períodos foi dada aqui em mês. Se estivesse diferente, a gente teria que fazer algumas conversões, mas aqui no caso é só substituir e fazer a multiplicação. Vou eliminar esses dois zeros do 100, com dois zeros aqui do R$ 14 mil, juros serão R$ 140, vezes 3, vezes 12. Juros será igual a R$ 140, vezes 36, faço o produto aqui, e R$ 140, vezes 36, R$ 5.040. Portanto, o gabarito da questão é a letra A, podemos marcar e seguir para a próxima. Não deixe de baixar o material, acompanhar as resoluções com o material em mãos, fazer as anotações, que com certeza você vai fazer uma excelente prova. Bons estudos e até a próxima!